A nossa caixa chegou até 100 milhões, hein? Oi pessoal, tudo bem? Eu decidi pintar, né? Vou lixar e vou pintar, vou mostrar aqui pra vocês Tem alguma coisa pra tirar isso da mão Por que ninguém me falou que você não saia? Olá! E hoje é quarta-feira São 10 horas da manhã Estou começando tarde um pouquinho esse vlog Mas não sei se vocês repararam Teve algumas mudanças aqui no canal Algumas... Uma mudança, né? Na realidade Que a gente acrescentou Mais um dia de vídeo aqui Que no caso é terça-feira Saiu aí pra estrear o vlog da faxina E a gente decidiu fazer isso Porque só sexta-feira Tava ficando muito distante, sabe? De um vídeo pro outro A gente achou muito... Um período muito longo sem vídeo E aí a gente decidiu botar mais um vídeo aí Pra... Pra gente ficar mais perto, né? Ter mais essa proximidade Esse relacionamento, assim, maior Porque... É engraçado, gente, gravar A gente tá aqui falando com a câmera Com o celular Mas é como se a gente estivesse falando com vocês, sabe? Isso... Isso é muito real Então, assim, pra gente ter esse relacionamento maior A gente decidiu colocar mais esse vídeo Pra gente estar mais perto Ter mais conteúdo pra vocês também Então... Por isso aí Vocês vão ter mais um vídeo, né? Durante a semana Então... Terças e sextas Dezoito horas Sempre tem vídeo aqui no canal E antes de começar, né? Esse vlog na real Eu queria pedir pra você deixar aqui o seu like Né? E comentar aqui E se você é novo Se inscreva aqui no canal Eu não sei se vocês repararam Mas a gente tá quase chegando aí A 1K É a nossa meta aí Pra 2020 Né? Chegar a 1K Então ajuda aí a gente Compartilha o canal aí Com os amigos de vocês Curta bastante aqui o vídeo Comenta Porque isso é importante Sabe? Pro YouTube Perceber que o canal aqui Tá sempre ativo Que a gente tá produzindo conteúdo Então curta Compartilha aí Pra gente conseguir chegar a 1K A 1K desse ano Então bora lá Hoje eu vou fazer uma arte Né? Eu tô meio arteira nesses últimos tempos Acho que é Efeito da quarentena, sabe? Um jader ali atrás Trabalhando Mas o efeito da quarentena Tá deixando a gente Meio arteiro, né gente? Não sei se Se é só aqui em casa Que tá acontecendo isso Mas aí eu decidi pintar Umas Vou mostrar pra vocês Pera aí Aqui Eu tenho esses vidrinhos Que eu ganhei Esses três aqui Minha mãe me deu E esse aqui É potinho de azeitona Gente Sério E aí eu coloco algumas coisas Tipo aveia Aqui tem cremogema Aqui tem Ai meu Deus Qual o nome daqui? Canela Aí eu boto essas coisinhas assim Sabe? Só que Essas tampinhas desse jeito Não tá legal Não tô me agradando Umas verdes Essas aqui assim E não tem nada a ver Com a minha cozinha Então eu decidi pintar Vou lixar e vou pintar Vou mostrar aqui pra vocês Nada muito profissional Tá gente? É bem amador mesmo E aí eu comprei Essa tinta aqui Não pesquisei Não... Sabe? Eu fui na loja Perguntei Qual era a tinta boa Pra pintar esses negocinhos E o rapaz me deu Essa daqui Né? Então Foi essa que eu trouxe Espero que dê tudo certo Né? E eu comprei na cor branco Porque Eu quero Eu quero deixar Minha cozinha branca Né? Então aos poucos Eu vou Vou fazendo as coisas Pra deixar tudo branquinho Porque minha cozinha Era vermelha Na realidade A minha casa inteira Era quase toda vermelha Né? E aí eu quero tirar Sabe? Um pouco desse vermelho Porque Eu acho que vermelho Não combina com muita coisa Eu quero deixar tudo branquinho Né? E se depois eu quiser Colocar algum detalhe colorido É muito mais fácil Né? Pra Pra colorir Eu já tô aqui pronta Pra colocar a mão na massa E Antes de pintar Vou dar uma lixadinha Vou usar essa lixa Que eu já tinha aqui em casa mesmo Né? Pra não precisar Ter que comprar outra E E vou começar Lixando Né? Eu acho Acho que a tinta Vai aderir melhor Dei aqui uma lixadinha Tá vendo? Mas pra pintar Não pode ter nenhuma poeirinha Nada Então eu vou vir com um pano úmido E vou Limpar, né? Pra tirar a poeira Que ficou da De quando eu lixei Se eu estou com medo Se eu estou com medo Desse negócio Dar errado Eu estou Mas a gente só vai saber Tentando Né? Eu já lixei Limpei Agora Vamos falar da verdade Que é a hora da tinta E eu estou com a tinta Eu estava aqui na minha cozinha Procurando o que mais Tá horrível Então eu vou aproveitar Pra deixar ela bem branquinha O ideal é que vocês usem uma luva Né? Pra que não aconteça isso Que eu não sei nem como que eu vou tirar Se é que isso vai sair da minha mão Mas vamos lá Alguma coisa pra tirar isso da mão O que que eu vou passar aqui? Será que aquele negócio é água raiz? Né? Querozene? Sei lá Ai meu Deus Por que que ninguém me falou Que você não saia? Encontrei uma forma De tirar Com umas buchas Né? E detergente Mas assim Esfolando o dedo Né? Porque Só assim Ó Tem que esfregar Ó Tá vendo? Já saiu bastante Vou tirar aqui Ainda bem que hoje Vou fazer minha unha Né? Porque sem condições Então Eu recomendo mesmo Vocês a usarem luva Porque por mais que saia Bastante Olha Mais uns cantinhos Tá cheio de tinta ainda E gente Ficar esfregando a mão Meu dedo já tá todo esfolado E Mas parece que vai Não sei se vocês vão conseguir ver Mas vai soltando Sabe? É Fica tipo um plásticozinho Aí vai soltando Aos poucos Eu vou fazendo assim Aí vai soltando Tomara que saia né gente Eu vou na manicure Imagina Chegar ela assim Ai Mas minha filha O que você perdeu nessa unha Mas Vai sair até lá Em nome de Jesus E esse barulhinho De quem tá fazendo o que? Comida Assim Enquanto as coisas estão secando Vim fazer almoço Estou fazendo uma carne de panela Pra gente comer Com arroz e feijão E aí Tô Refogando aqui E vou botar na pressão Acabou que eu não gravei muita coisa Mas Esse é o nosso almocinho Arroz e feijão Fiz a carne de panela E fiz uma saladinha Pra acompanhar Gente Olha como ficou Não ficou o melhor acabamento Primeira vez que eu faço Mas eu achei que ficou bem bonitinho Fiz a carne de panela E cheguei em casa E aquelas unhas horrorosas Já não são mais Ai nudezinho Que eu amo Ai gente Tá tão linda Sério Parece que Eu perco uns 10kg Quando eu faço minha unha Principalmente Quando ela tá horrorosa Do jeito que tava Que vocês viram E aí Depois que eu faço Nossa Parece que eu perdi uns 10kg Ai Adoro fazer unha Se você gosta de fazer unha Assim também Deixa aqui embaixo Pra mim nos comentários Comprei esse biscoitinho aqui Não foi hoje não Mas Pra Reabastecer o A bomboninha Que eu deixo ali na sala Que as vezes eu coloco Biscoito Ou balinha Pra visita E eu vou Reabastecer aqui Pra deixar ali E agora é hora sagrada Do meu cafezinho Da tarde Por mais que não seja Café necessariamente É cafezinho Da tarde E já De aqui Trabalhando Nem trabalhar na família Vida real Nem sempre A mesa tá posta Bonita Realidade é essa daqui Vida de quem trabalha Entendeu? Pois é Temos que dividir a mesa E hoje já é Quinta-feira Já estamos Num outro dia E hoje eu vou lá Pra minha irmã Ficar com os meus sobrinhos Porque ela precisa Resolver algumas coisas Então ela vai sair E aí eu vou lá Pra cuidar dos meus sobrinhos Eu já adoro Eu amo ficar com eles Tanto quando eles Vêm pra cá Quando eu vou pra lá Eu adoro ficar com os meus sobrinhos Então hoje É isso que vamos fazer Oi pessoal Tudo bem? Já estou aqui Com os meus sobrinhos Estou aqui na casa da minha irmã E eles Sabe? Tem algumas tarefas Pra fazer Vem cá Emily Conta aqui Vamos sentar aqui Não Eles tem algumas tarefas Sabe? Porque como eles Não estão indo pra escola O que você tem que fazer Pra ajudar a mamãe? Jogar videogame Jogar videogame Não ajuda a mamãe Tchau É Tem que ir Arrumar Quarta Arrumar Quintar Uma cozinha E a lava louça Isso aí Tem que ajudar a mamãe, né? É Ela foi no barril Foi na loteria Eu só tinha uns bonecos Jogados Aves de uma mão Que isso, hein? E essa aqui a titia ajudou a arrumar Então é isso Espero que vocês tenham gostado Aí desse vlog De acompanhar um pouquinho Da minha rotina, né? Do que eu fiz Nesses últimos dias E o Flávio Eduardo E a Emily Tem um recadinho pra vocês Se inscreva no canal Se inscreva no canal E acompanha E acompanha E acompanha Todos os vídeos Dá like E compartilha E compartilha Isso aí E deixa aqui nos comentários Se vocês gostaram desse vídeo Se vocês gostaram da... Já vamos sacar Chegar até 100 milhões, hein? 100 milhões Um dia a gente chegar lá Não, 70 mil milhões Tudo isso É verdade Deixa aqui nos comentários Se vocês gostaram Da presença aqui Dos meus sobrinhos Tá bom? Então é isso Um beijo E até o próximo Amanhã eu vou dar like